E tem uma história também de uma competição que você ganhava um dia de graça no Playcenter, não tem? Pô, na escola... Mano, tipo assim, na escola eu era muito popular, quando eu estudava. Porque você era o engraçadão? Ah, eu não sei, mano, era tudo. Era engraçado, era folgado, era tudo na escola. E aí teve uma época que eu estudei, que eu era muito popular, que eu conhecia a escola inteira, mano. A escola inteira. Aí tava tendo competição pra ir pro Playcenter. Aí tipo assim, cada sala ia ganhando pontos, você levava prêmio. Levava alimento, e cada alimento ganhava tanto de pontos, tá ligado? E nas semanas, tinha o dia da semana que era uma competição com todas as salas. A sala que ganhava, ganhava tipo mil pontos e tal. Aí teve um dia lá, que ia ser o do mais feio da escola. Cada sala ia ter um representante do mais feio. Mais feio assim, mais crachado, você podia se pintar, fazer tudo. Falei, mano, eu vou, eu vou ganhar essa bagaça. Pode deixar, aí fui, mano. Aí teve um desfile lá do mais feio, não sei o que, foi, mano. Coloquei a calça aqui em cima, coloquei um top. Eu lembro que eu fui, mano, eu lembro que eu tava zoadaço, né? Zoadaço demais. Aí fui e ganhei o mais feio, mano. Ganhei o mais feio da escola. Acredita? Aí minha sala foi e ganhou, ganhou tanto de pontos lá. Aí no outro dia, foi o do mais bonito. E eu ganhei o do mais bonito. Cara, que maravilhoso isso, cara. Se eu era, porque eu era tão popular na escola. É, você era tão popular que você era o mais feio, o mais bonito ao mesmo tempo. Ganhei os dois, mano. Que do caralho essa história, cara. E aí, eu não lembro se a gente foi pro Playcenter de graça ou se a gente pagou metade. Eu não consigo lembrar. Puta que esposa. Mas eu sei que a gente ganhou, tipo, prêmiozão. Cara, eu lembro que na escola ir pro Playcenter era a melhor coisa do mundo, né, cara? Nossa, era a vida, pai. Nossa, a gente esperava um dia, cara. Eu amava o Playcenter, mano. Eu amava. Era uma vez por ano, né? Eu gostava muito de Inter College. Já ouvi falar de Inter College? Não, tô ligado, não. Era um evento que ia a todas as escolas, tá ligado? O evento de pisar e algumas paradas assim. Ah, é? Aí, nossa, eu dançava pisar, dançava hard jump, dançava jump. Nossa, eu ia só pra dançar, mano. Passava o dia inteiro dançando, suando. Voltava pra casa pingando, velho. Mano, mas na escola eu era muito embaçado, velho. Eu era muito esfogado. Minha mãe ia na escola todo dia, mano. Minha mãe recebia reclamação todo dia. É mesmo? De briga? Oxe, eu era folgataço, velho. Você de briga? Oxe, folgado. Mano, eu era da... Aquela época eu era da sexta série e você era da oitava, né? Eu brigava com os moleques da oitava, mano. Você já era grandão. Eu era pequenininho. É mesmo? Pequenininho, só que era folgadão, mano. Mirradinho, assim, magrinho e já folgado.